Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game Galera, vamos voltar ao Nordeste, estamos com a Hilux Quer mais o que, pai? Hilux Nordeste, gasolina, diesel, até o talo Macha, pai, 3 horas da manhã Uma pena nós não poder postar tudo o que o Cremozinho fez hoje, né, pai? Sabugo, pai? Atora, pai? Foguei, foguei Eita Fechei isso, mano Tá? Que? Fechei isso, mandando o carro, arrastando o carro, sai do cabelo Vai zoar o cabelo, né? Vai zoar o cabelo, né? Vai vir pra onde, hein, pai? Será? Ah, eu vou te levar no lugar ali, pai, só confia Homem, pelo amor de Deus Tomara que eu tenha moleque, pelo amor de Deus Eu não aguento mais, não Hoje foi duas, né, pai? Você tá me botando uma lanchada, velho Macha Estou vendo onde vai? Estradona de terra aí, ó De terra não, de buraco Vai botar na frente aí e eu passo por cima, velho Perigoso, galera Nordeste de... Nordeste de madruga é perigoso Mas se você lá é piloto de fuga, irmão Vai meter macha Então é isso, três horas da manhã Tô metendo macha pra cidadezinha ali No meio da estrada, um bode, pai E aí, sangue bom? É oportunidade aí? Tá motivando pra ele, porra Agora? Tá motivando pra ele, porra Eu teria me ajudado com ele Tá indo, galera Hilux na mão Vocês estão aí em Józinho, né? Hã? Bicho, você só fez sem mulher, porra O que eu falo com o... O meu brother é meu, velho Bicho, quatro horas falando como é, velho Toma aí, toma na estrada Quatro horas da manhã Vamos chegar às cinco horas da manhã Tô indo na casa que o meu pai nasceu Eu já gravei, já, né? Então, a casa do Cremoso Pra cidade do meu pai É cento e oitenta quilômetros É perto E eu resolvi Mandei mensagem pra minha prima Falei, Mônica Vamos pra São Paulo, né? Pra Luiz Fletch Ela falou, vamos Então, tô indo buscar ela E eu vou apresentar ela pro Cremoso, mano Então, tamanho de Hilux, mano Aqui pro Nordeste, velho Tem que ser esses carros Ai, que sonha só Que perigo A areia, né? Eu... Não é por nada, não Mas eu tenho uma... Uma ampla experiência aí de carro, né? Eu dirijo desde os treze Dos... Dos dezoito aos vinte e sete Fui com um caminhãozinho Então, é uma ampla experiência E, mano, o Nordeste Não tem boi, mano Tem que ser Hilux, velho Aqui é igual trator No meio da estrada, velho Cheio de buraco a estrada E tamo metendo um macha Pegar a Môniquinha Talvez eu fique aí um dia, né? O tio Domingão Com o meu tio também Faz sempre que eu não vejo E tentar gravar um pouquinho Na casa que o meu pai nasceu, hein? Então, cheguei, mano Na cidade que o meu pai nasceu Viveu Eu vou ver certinho Com o meu tio Mas eu acho que foi Viu até os Dezesseis, dezessete anos Ele alterou a idade dele Pra viajar no documento Pra poder trabalhar Viajar e tudo mais Então, ele escolheu o destino dele, né? Veio pra São Paulo cedo E meteu um macho Nasceu pobre Veio de família humilde E... Se tá onde tá hoje É porque ele trabalhou e fez Fechou o avião Chegamos Chegamos, ó Eu cheguei na cidade aí São Miguel Top, né, mano? Porra, vindo O meu pai nasceu Provavelmente curtiu aqui, né? Que aqui é a praça da cidade Mercado público aí Top pra caramba Tem história, mano É, pai Tudo tem história Olha, pai Aqui Mudou muita coisa, ó Será que eles vão estar acordados, pai? A Mônica A vendinha aqui Hã? Qual é a cara que ela mora? Aqui, pô O que é? Vamos lá, quando ela Abaixa Abaixa meu tio sendo armado, pai Meu, meu livre Desmacha 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 Vem na frente, pai Eu não tenho tocar, vovô Tô aqui Só vai esperar uma desgraça Acontecer Deixa a chave do carro aqui Bora, pai Tô com a Uma rondada Márcia Só gritar Mônica Mônica Vamos lá Pai, ela nem escutou o jeito do cara dele Vamos ver Pai, aqui é perigoso os galos, pai Vamos ver Meu tio Ô Mônica Será que eles vão atender? Minha tia ali abriu, pai Tá indo onde meu pai nasceu Nasceu aqui Viveu até uns 15, 17 anos, véi Tem história, velho Respeita Que irmãozinho, amedrozinho Pai, tu é amedruso pra caralho Tu é doida É trollagem na praia Tu correu do cara Agora Eu queria que eu ficasse olhando Caraca, eu também Mas porque tu Vem correndo pra cima de mim Tu é doida Pai, tu vira com a bunda pra lá Não é doida do meu lado não Sai fora Opa, você falou Você falou na frente do Rony Que gosta da Mônica Eu fiquei com medo depois, meu filho Esse bambu tava quieto no meu ouvido Quando eu fiquei redormindo Galera, esse é o puro, mano Eita, mano Fico sonhando com ele Quando eu venha Esse é o bairro de dois mais puro Que a gente já colocou na diva Se esfeitou A pureza Sabe fazer bairro de dois, Mônica? Eu sei Mas não fica igual esse aqui não, da sua mãe Fica assim Fica assim Brincadeira, fica não Não dá pra fazer igual não, pô Só ela ver Só ela ver Olha o guia, meu Deus Ainda tem farofa Isso aí Mata o peão H650, esse bairro de dois Vai no qualquer casa do norte aí Compra Bairro de dois Cadê o peão? Cadê o peão de dois, hein? Olha lá, Féls Meu tio colocando Irmão do meu pai Meu pai nasceu aí Colocando comida pros passarinhos Aqui evoluiu muito, galera Evoluiu muito o que era antes Tinha nada de piso Não era bonito igual é hoje, né? Olha a graninha Tinha nada de piso